União Nós somos União de Leiria Por eles não paramos de cantar Com o estádio a puxar Todos juntos a cantar Quero ver todo mundo a gritar Tocs, chocs para ti Lady Ale Só cantamos para ti Lady Ale Tocs, chocs para ti Lady Ale Só cantamos para ti Lady Ale União é o orgulho desta cidade Por ti não paramos de cantar Não há nada neste mundo Que nos dê mais orgulho União Homem e coração Todos juntos para ti Vamos União Com a bandeira na mão Todos juntos a cantar Lady Ale Só cantamos para ti Lady Ale Todos juntos para ti Lady Ale Só cantamos para ti Lady Ale Nós somos União de Leiria Por eles não paramos de cantar Com o estádio a puxar Todos juntos a cantar Quero ver todo mundo a gritar Tocs, chocs para ti Lady Ale Só cantamos para ti Lady Ale Tocs, chocs para ti Lady Ale Só cantamos para ti Lady Ale Ax so csparat Lle Ale Eller xoxs para ti Ale Ale Só cantamos para ti Ale Ale Só cantamos para ti Ale Ale Ax-oss para ti A CIDADE NO BRASIL